o de fogo ele dá o que? acho que só um negócio de fogo é os seus irmãozinhos vão para o Beleleu ai não era para matar? o outro a gente consegue pegar é paciência foi agora eu não lembro quanto couro que a gente estava precisando aquele outro lá também dá couro vamos chamar ele nossa isolou meu carinha é assim mesmo toma uma cuspida de terra na cara tinha que ter jogado a bola enquanto ele estava eletrificado que era mais fácil para pegar ai pegamos mais um ai sim 6 coros ainda não você não foi treta com o mamute não o senhor mamute ele não te acertou não 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 google God não 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 Ninguém viu nada Chegamos no nosso barraquito Agora eu preciso fazer mais pano Acho que não precisava de tudo isso Pra fazer, qualquer coisa eu deixo aqui na bancada E aí a gente põe a cela pra fabricar E aí vamos dar uma voadinha aqui na área Pra ver o que temos aqui próximo Ótimo! O negócio que eu usei pra fazer as bolas Eu vou precisar agora Não sei porque tem essas duas roupas aqui Mas já que estão ocupando só espaço A gente dá um Zé Fini nelas Então precisamos da pedrinha azul E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora já dá para fazer, sei lá, vamos nadando mesmo, que é mais rápido para chegar ali do outro lado Vocês estão largando a comida de vocês no chão Aí, já põe ele para fazer o negócio ali, beleza, vamos fazer nossa celinha Só que eu vou ter que tirar ele e colocar outro para fazer a cela Acho que o gato, acho que o gato não, põe esse aqui mesmo Vamos filho, põe esses bracinhos para trabalhar aí Nossa, que demora para fazer isso aqui Bom, você vai fazendo aí enquanto eu vou fazendo outras coisas Preparar os nossos mantimentos para a viagem, porque vai ser longo A gente vai praticamente acho que para metade do mapa Que é um lugarzinho bom, bom de ficar Quer ver, se eu não me engano É numa área por aqui assim É um nível um pouco mais alto lá, mas não tem problema não Dá-se um jeito Aí, level 19 Então, para começo, assim fica legal, você vai upar rápido, vai conseguir as coisas rápido Só que tem um pequeno detalhe, nos níveis mais altos, se você não alterar a questão do XP Você vai precisar ir em DG, em tudo quanto é canto e você vai demorar muito, mas muito para upar Mesmo estando com o multiplicador ali um pouco mais alto E aí filho, como é que está? Nossa, não está nem na metade ainda Enquanto ele vai fazendo aquilo ali, eu vou fazer isso aqui Ah é, vamos ver o que a gente liberou, né, nível 19 Ó, já dá para ir lá no vulcão A outra panelinha Que tem algumas receitas um pouco mais da hora Aqui, esse cara aqui também Isso aqui é legal, porque eles vão trabalhar mais rápido aqui dentro Um negócio de procriação, por enquanto eu não vou liberar Ah, isso aqui ó, construção de pedra A gente vai poder fazer a base de pedra já É, o que que eu ia fazer? É esse cara aqui ó Aí você vem aqui em outros Só que precisa de ferro e coisa ainda Então deixa quieto Enquanto você vai fazendo aí, a gente vai fazendo esse aqui né Tá, vamos fazer o seguinte, a hora que a cela estiver pronta eu volto Belezinha, a cela pronta, vamos lá ó, está aqui já ó, prontinha Demorou um pouco para fazer, mas tá bom Então, vamos testar né, vamos ver se a gente consegue voar certinho no bicho Apertou F e podemos voar agora ó, podemos dar uma voltinha aqui no mapa né Ó, temos esquema, tem ovo ali, mais algumas coisas Temos um campo de visão legal aqui agora ó Mais fácil também para pegar os pontos de teleporte né Único por essa estamina aí, eu acho que vou ter que dar uma mexida na configuraçãozinha lá Que tá muito assim, nossa, a torra demais isso aí Agora eu não sei se a estamina do bicho é relacionada com a minha ou não Como é que ela é entendeu Se for relacionada com a nossa A gente pode fazer o seguinte, deixar em 150 aqui por enquanto Ué, upamos de nível de novo por acaso? Ou tá bugado? Ah não, tava bugadinho, tá Vamos ver, eu acho que não mudou muita coisa não Tá a mesma coisa E tá caindo muito Beleza, que eu tava né Segurando no acelerador aqui que nem um louco Ó, sem acelerar ele vai assim, beleza Zerou a estamina ele desce que nem um louco Zerou a estamina ele desce que nem um louco Bom, já vamos liberar então aqui a primeira torre do mapa Né Teleportezinho do lado dela Se eu não me engano a gente consegue subir nela aqui Voando por fora mesmo Antes de matar o boss Pra poder pegar aquele teleporte ali Ou não Porque a estamina do bicho não vai dar Quer ver? Segura um pouco aí, segura, segura Você não vai pousar né Não, você vai cair ainda que nem uma pedra Pronto Vamos ver se subindo assim do lado da... Agora a estamina vai ó E aí já liberamos o teleporte daqui É bom que a gente já pega os pontos de tecnologia Pra poder usar já né Nossa, agora com a águiazinha vai ser muito mais top Pra ir pro lugar Vai ser muito mais de boa Que ali ó, já tem outro ponto de teleporte ali O que a gente pode fazer Primeiro vai liberando Vai andando no mapa Mesmo sendo um nível mais alto as áreas E aí vamos liberar tudo quanto é ponto de teleporte Que aí quando a gente precisar Passar em algum lugar ou algo do tipo A gente já tem o ponto pra estar voltando ali né Dar aquele boost aqui Aquela acelerada pra cair E aí meu filho, pega isso aí Então desce Vamos descer da águia Tem uns negócios ali dentro Eu duvido que ela vai passar por essa porta Bauzinho, bauzinho Roxo ainda ó É! Mais ou menos Isso daqui pelo que eu tava vendo O pessoal tá falando que Não tá funcionando Então por enquanto eu não vou Não vou usar O pessoal tá falando que em vez de melhorar o negócio Pra capturar os bichos Tá... Tá piorando Tá fazendo o inverso Então tem aqui uma vilinha Não sei onde que é Acho que é aqui ó Desse lado Qualquer coisa eu posso fazer o seguinte Pegar os itens lá da base Vender Pra gente poder ir fazer lá A outra base né Aí nessa já ganha uma graninha aí né Na brincadeira Apesar aqui dá pra vender uns Uns paus que a gente não quer também Tem um comprador ali e um vendedor Aí a gente vê se tem algum que interessa pra gente A gente já pega e já compra um pau ali junto com o cara Se for algum melhor né Vantagens Vantagens Apesar que já tem bastante que a gente pode vender aqui Que eu saí capturando ali os As ovelhinhas do negócio né Aí ó Pequena colônia Nossa Com um bicho voador é muito mais fácil pra você ir pros lugares É muito mais de boa Mas muito mesmo Ó vamos ver Aqui é o cidadão que vende e compra pau Tá carinho hein filho Só que eu acho que eu consigo vender bastante coisa aqui pra você Vamos ver O que eu posso fazer é o seguinte também Deixar Vender esses que estão com coisa vermelha Certo Que é negativo né Ó esse aqui Não sei o que a gente tem Ah dá pra começar pra fazer a procriação desse cara aqui já Pra poder melhorar o status dele Qualquer coisa Pra ver se vinha alguma coisa melhor Esse aqui é negativo Tchau 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 Tem um positivo mas tem um negativo Tem uma grande possibilidade Uma grande chance De na hora que for vapor Pra brindar né Vem um status negativo dele Tá Hum A vaca Isso aqui Isso aqui Nada interessante Só vender mesmo pra limpar o inventário de pau E ali tem um outro carinha ó Quer ver Tem esse outro cidadão aqui também ó Que aí com ele a gente consegue comprar algumas coisas Ah tá faltando osso na base A gente pode vir aqui e comprar Ou dá pra vender itens também ó Ou dá pra vender itens também ó Quero vender isso aqui Aí ele vai e compra E beleza Isso aqui vale quanto? 24 É Por enquanto os itens que a gente tem é bem pôs Já estamos por 3 mil de moedas já ó Aí sim Aqui tem um local de mineração de ferro Acho que é nessa ponta aqui Mas eu não tô querendo fazer aqui Eu tô querendo vir aqui pra aquela área lá que eu falei Porque lá tem carvão, todas as coisas Então já vai ser bom pra fazer o aço depois também Então vamos fazer o seguinte Eu vou ficar com o vídeo Por aqui conseguimos então A selinha pra nossa águia Já melhoramos um pouco o material Upamos um pouquinho de nível Liberamos aqui a vilinha né Pra começar o comércio do jogo E no próximo vídeo o que a gente vai fazer Vamos terminar de abrir Esses outros pontos aqui no mapa né De preferência vindo pra cá Aí a gente começa a ir atrás dos comerciantes Aí vai ficar muito top Pra gente começar a vender Comprar coisa Vender, comprar os paus né E então é isso aí galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Valeu, falou e tchau 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 Tchau